E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Deus, trazendo mais um vídeo. E hoje eu estou aqui com o Natan. Fala aí, Natan! E aí, gente! Fala o que nós vamos fazer hoje nesse vídeo. A gente vai ver aquele banheiro lá, assustador. Nossa, mas é muito escuro mesmo, hein? Já que vocês sabem que eu sou uma pessoa que gosta de terror, né? Nós estamos aqui no meio de um campo. Fala aí, Natan. Oi. Nós vamos investigar aqueles dois banheiros lá. Bora? Bora. Bora correr, porque o vídeo tem poucos minutos. Corre, moleque! Corre, corre! Olha, galera, como é sinistro. O Natan não vai deixar ele inovado. Negócio muito sustador. Deixa eu ver se o flash está ligado, está ligado. Mas você não tem. Vamos lá. Ó, para vocês verem, não tem luz. Vem, Natan. Vem aí. Cara, isso aqui não parece terror? Vem, não. Você vai para o lado, você vai para o lado. Vem. Não, você não vai morrer, não. Não corre. Ah, cara, você é louco. Vambora. Está atrás de mim, cara. Eu vou mandar isso aí para a sua família interna, pai. Se amarelar, sai amarelar lá na frente do teu pai. Cara, acho que isso aqui não é um banheiro, não. É um vestiário. Você está zoando? Você vai ter um banheiro? Não. 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 Fala mais baixo. Posso, mas não tem um banheiro. Vem, Natan. Eu estou com medo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Cara, se eu não vai terminar, eu vou terminar. Falou para você aqui. Ó, agora você está gravando ainda? Eu estou com medo. Eu estou com medo. Agora, aqui já está mais de boa, cara. Não achei nada desse estadelo, não. Vocês falarem nem está... Vai.